Música Música Cabelo Na obra não há cabelo Na obra não há nada disso cabelo Eles estão aqui pra trabalhar Música Música Não foi mal dizer rascar O chão foi largo Não faz mal, desenrasque-se A menina quando passa aí um tacão Lá no Rio de Boa Vai ter que sair dali até aqui a pé, né? Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho